Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora mais um vídeo aqui para o nosso canal, um vlog, hoje vai ser um vlog de compras É isso aí né, para mim foi ontem que eu fiz no mês passado e hoje já estou aqui novamente em nosso supermercado Vamos ver quais as surpresas que vamos ter por lá Espero que seja boa né, se bem que não estou contando muito com isso não, mas enfim Graças a Deus mais um dia né, vamos lá, vou estar gravando para vocês aí, vocês aí deixem muito like viu gente, likes, likes e likes Quem não foi se inscrevendo aí para não perder nenhum conteúdo tá, estou postando o vídeo aqui três vezes na semana Estou me esforçando bastante, então vocês aí valorizem viu Então é isso pessoal, agora sem enrolação, vamos começar esse vídeo né, e hoje vai ter muito trabalho aí pela frente Hoje eu vou começar o vídeo pelo feijão Vem pelo aqui no açaí E aqui O, essa parte grosseira com o nosso vídeo no feijão É o Feijão preto, 8 45 Tá com cara de velho Que caldo, 8,95 Turquesa, 95 Vou levar um caldo Vou levar um caldo Parece que está bem novinho 149 esse neto É esse aqui né, é esse aqui, 6,49 esse neto Esse aqui é esse E o neto Agora sim, vamos para o arroz 4,78 4,78 4,78 Esse aqui é o cano Tá com 4,78 Esse aqui é bonzinho O arroz branco, frisilão, 4,95 O urbano, 5,39 O urbano, 5,39 Esse aqui de 4,99 é o arroz O caninho O caninho 5,35 O arroz aqui tá 5,25 5,19 moções Vou levar esse arroz aqui, 4,45 Esse pop O branco Nem ouviu O arroz aqui do mel Tá 2,89 Do mel né Tá levando 10 dele Fica de 2,59 A unidade A gente tá perdida aqui Ganhou em outro mercado Acabou fazendo compra ao contrário A gente costuma começar por um item A gente tá fazendo praticamente pelo que a gente termina Mas enfim, vai dar certo Vou levar esse sabão aqui em barra né Música 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 Fim Música Tchau, tchau 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 Gente, cheguei agora, tô aqui descabelada Cansada Nós fomos no estoque, só que quando chegou lá Tava faltando energia O sistema tava fora A gente acabou indo lá pra o açaí É a primeira vez que eu faço compra lá É, gostei mais ou menos, né? Porque lá no estoque Tem uma parte de carne que é melhor Que é a carne porcionada e tem mais variedade No açaí é estilo atacadão São as peças bem maiores, né? E aí a gente fica meio que sem opção De algumas coisas Por exemplo, eu não trouxe carnoida Não trouxe salsicha E outras coisas, né? E aí eu prefiro mesmo fazer lá no estoque frio Eu vou mostrar aqui a vocês Que a gente trouxe Acabei de chegar, né gente? Só fiz colocar as coisas aqui em cima Já é cinco e meia E aí vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho, né? Que ainda vou fazer a janta Então, gente, valoriza aí, viu gente? Dá um trabalhinho a gente gravar esse vídeo De compras, mas deixa aí o like, viu? Não esquece Ajuda aí, dá uma forcinha aí Deixando o like E se você não é inscrito, né? E gosta de vídeo de compras Se inscreve aí no canal, ok? Todo mês eu vou estar postando aqui, tá bom? Eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês logo aqui A parte de carnes Eu comprei duas embalagens dessa com bisteca A bisteca tava R$16,90 Tivei duas Aí comprei uma dessa aqui de linguiça Tava de R$15,00 Comprei uma de mista, né? Toscana E uma de frango Aí aqui é filé de peito de frango Tava de R$10,80 Eu comprei essa embalagem É R$2,50 Essa coxa E essa asinha Essa bandejinha aqui De apresentado, né? Tava de R$17,80 Esse frango temperado A passarinha Aí teve essa carne capa de filé Tava de R$20,50 O quilo Aí comprei os hambúrgueres, né? Mesmo quando a gente gosta de fazer Pra comer com o pão O lombo suíno Tava de R$20,30 Que é a carne de charque Tava a minha carinha A carne de charque lá Tava de R$16,00 Essa aqui R$500,00, né? Então o quilo Tava de uns R$32,00 Por aí Aí comprei Essa tirinha de frango E um saco de batata Esse saco de batata Tava de R$18,00 Aí, gente Eu comprei Esse Deixa eu ver aqui o nome Pra contar pra vocês Aí eu comprei Esse recheado Tem peixe, um peru e queijo Eu comprei pra fazer o teste Ele não é steak Bem steak Ele é mais grosso, sabe? Aí eu vou fazer o teste, né? Comprei pra mim Pra me ver como é Aí comprei Essas três carnes moídas Assim, né? Pra fazer aquele mundo De uma bolonhesa Não tinha carne moída normal lá Esse peixe tainha Foi de R$17,00, R$50,00 O quilo E eu comprei Esse peixinho aqui Que eu achei Eu achei uma delícia Pra comer com os peixes Manjuba Inteiro Aqueles peixinhos pequenininhos Tipo ginga Quem ainda aqui conhece Que a gente come Ginga com tapioca Na praia Aí comprei Essa castanha viscerada Não lembro quanto É que tava o preço dessa Mas achei na nota Aí comprei O macotó, né? Pra fazer o cozido Aqui Aqui eu comprei O peito com osso Tava de R$8,35 Eu comprei o filé Mas eu gosto muito Do peito com osso Porque o osso Tá deixando a carne mais mole Tá mais o sabor também Aí aqui comprei Coxa e sobrecoxa Tava de R$7,60 Comprei Essa aqui Aqui Pertence Pertence Para canja São as partes De osso Do frango Que faz canja Eu adoro Fazer canja Com isso aqui Aí comprei Essa manteiga Tava de R$6,00 Alguma coisinha Tem no vídeo Mostrando pra vocês Esse iogurte natural R$2,00 Alguma coisa Aí o queijo Tava de R$27,90 Quilo Queijo mozzarella E esse leite fermentado Aí minha esposa Colocou esse Recheio Pra pizza Lanches Tem que saber Quatro queijos Aí comprei Esse queijo também Esse é de De coalho Tava de R$28,90 O quilo Aí botei Essa massa De pastel Tava de quatro Alguma coisa Aí comprei De novo a banha Pra fazer As preparações Tava de seis De um pouquinho Aí a parte De frutas E verduras Eu comprei Essa pimentinha De cheiro Adoro Pimentinha de cheiro Cebola Tava de R$4,89 A banana Tava de R$2,79 Comprei duas Aí a macaxeira Tava de R$1,79 Só tinha assim Grossa Mas eu comprei Eu vou descascar ela E guardar ela Congelada Aí a batata Inglesa Tava de R$3,99 Comprei o abacate O abacate Tava de Nove De O abacate Tava de R$4,99 R$9,00 O alho Tava de R$19,90 O quilo O abóbora Tava de De Dois Abóbora Tava de R$2,69 O quilo Aí comprei Duas mangas Tome Tava de R$4,99 O quilo Também A cenoura Tava de R$2,99 Aí comprei Maçã Tava de R$4,99 O tomate Tava de R$2,99 Comprei Cebolinha E coentro Tava de R$0,99 Cada um Batata Doce R$3,69 O quilo A berinjela Tava de R$2,99 O Pimentão Tava R$2,99 Também E Aqui O E o mamão Tava de R$3,95 O quilo Aí Gente Pra parte do Grosseiro A gente Comprou Essa caixa De Leis Elatose Com Doze Unidades Aí Compramos Dez Quilos De Açúcar Porque Comprando Dez Saia Com Precinho Melhor Aí Esse Macarrão Aqui O Macarrão Argolinha Dois Wafer Morango Limão Coloquei Esses Cocos Aqui Que eu Vou Fazer Docinho Que eu Vou Fazer Um Bolinho Para Luan Esse Leis E Esse Outro Aí Vamos Aqui Para Esse Lado Aqui Eu Comprei Esse Biscoito Crucio Facial Aí Tem Esse Biscoitinho Aqui Mais Mais Biscoitinho Mais Biscoitinhas Aí Mais Weifers Aqui Que Lucas Gosta E Aqui Essa Torrada Baluca Multigrão Balduco Creme Crack Óleo Óleo Uma Mostarda Quechup Uma Maionese Aí Esse Macarrão Aquele Lasanha Que Eu Adoro Ele Muito Bom Ele Para Fazer Lasanha Rapidinho Faz Colocou Esse Doce De Banana Dois Queijos Ralados Esse Creme De Queijo É Esse Pacote De 500 Gramas De Coloral Aí Comprei Esse Chantilly Aqui De Chocolate Para Botar No Bolo De Luan E Esses Dois Leites A Minha Colocou Esse Pacote Pirulito Que Aí Aqui Tem Pão De Forma Dois Lopes De Milho Quatro Café Santa Clara E Um Pacote De Farinha Aí Aqui Tem Pimenta Do Reino Orégano Duas Sardinhas Enlatadas Duas Pacote De Azeitona Seis Creme De Leite Quatro Leite Condensados E Oito Molho Tomate Chato Tomate Esse Aqui Tava Na Promoção De 99 Centavos Esse Daqui Tava De 89 Centavos Se não Me engano E Esse Aqui Tava De Um Real Achei Ótimo Os preços Vamos ver Se esse É bom Mas Esse Aqui Eu já Usei Ele É bom Não É igual Aquele Da Sadio Não Aquele Sadio Horrível Aí Mais uma Manteiga Essa A gente Já tinha Comprado A Margarina Dois Tipos Completos Aí Esse Bis Que Vem Com Três A gente Tirou Um Para Lucas Foi 12 E 90 Se não Me engano Essas Tipoquinhas Travam De 89 Centavos Cada Um De Micro Onda Né Aí Tem Essa Confete Para Colocar No Trinadeiro Um Cilom De Cereais Dois Arroz De Arroz Branco Dois Arroz Parvorizado Dois Leijão Carioca E Um Preto E Quatro Macarrão Espaguete No canelo Doido Macarrão Né Aí Aqui Nas Combilanças Tem Dois Baconzitos Um Cebolitos Um Amendoim Temperado Aí Um Macaxinho Palinho De dente Esse Salgadinho Sabor Pimenta Eu não Gostei Muito Prefiro Daquele Outro Que Esse Ovinho De Amendoim Que Uma Delícia Dois Dois Salgadinhos Desse Fichito E Um Risito É De Lucas Só Depois Que Jantar Tá Certo Aí Gente Pra Finalizar Aqui As Compras Material De Limpeza Comprei Esses Papéis Gênicos Estava De R$17,90 Amarciar Sonho Duas Águas Sanitárias De Dois Litros Cada Um Tabletezinho De Um Tablete De Sabão Shampoo E Condicionador Dois Absolventes Águas Os Dois Uma Paixa De Dentro Pra Lucas Ó Lucas Só Paixinha De Dentro Um Rolo Filme Três Buxinhas Pra Lavar Louça Um Pacote De Fósforo Um Fio Dental Um Sabonete Porque Ainda Tem Sabonete Aí Esse Perfex O paninho Da limpeza Perfeito Um Rolinho Com saco Pra Lixo E Agora Que Eu Tô Vendo Comprei Pra 100 Litros Não Queria Pra 150 No Máximo Mas Tá Bom Bom Bril Esponja De Aço Três Detergente Lava Louça Invicto E Um Brilux E Um Detergente Pinho Em P E Comprei Esse Sabão Esse Sabão Aqui Brilhante Só Agora Que Eu Vim Perceber Que Ele É Sem Perfume Mas Diz Que Limpa Bem Então Vamos Lá Usar Sem Perfume Ver Como É Que Vídeo Não Esquece Deixar O Like Escrever No Canal Compartilha Com Amigos E Comenta No Vídeo Tá Bom Comenta Aí Como É Tá O Preço Na Cidade De Vocês Comenta Aí Como É Que Vocês Querem Os Próximos Vídeos De Comprinhas Em Qual Mercado Que Vocês Querem Que Eu Vague Porque Eu Já Fiz No Estoque Mês Passado Esse Agora Fiz Açaí Só Ainda Fiz No Tacadão Então É Isso É Pessoal Um Grande Beijo Fique Com Deus Até O Próximo Vídeo Tchau